Em 1917, no bairro da Várzea, se iniciava uma tradição movida pelo empreendedorismo. O Grupo Carreiro Brenan, esse ano, completou 105 anos e atuamos em quatro negócios distintos. Vidros Planos, com a Vivix, que é a única empresa de capital 100% nacional. A Atiaia Renováveis, que é a nossa empresa de energia renovável. A Iron House, que é a empresa de desenvolvimento imobiliário. E uma participação no negócio de cimento, com a Cimento Bravo, que tem uma unidade no Maranhão. Nós somos ancorados por quatro fortes valores. Integridade, dinamismo, excelência e inovação. Um dos pilares do grupo é o desenvolvimento dos nossos colaboradores. A gente tem, desde o programa de geração G, que é o nosso programa de estagiário, LIDERI, que esse é focado único e exclusivamente para o desenvolvimento das nossas lideranças. Tem uma outra iniciativa chamada Semana do Saber, que foca nos não líderes. E é uma semana inteira de conhecimento. Nós também temos todo um cuidado especial com a saúde integral do nosso colaborador. Onde nós, quando temos feriados nacionais, às terças e quintas-feiras, nós fazemos ponte desses feriados, para que as pessoas possam aproveitar o final de semana estendido com suas equipes. Temos também, dentro desse calendário, o que a gente chama de Sexta Mais. O expediente termina às 13 horas e, com isso, as pessoas têm a tarde da sexta-feira para usar e usufruir da forma com que entender. Outra iniciativa extremamente importante do grupo é a folga do aniversário. Ele pode escolher um dia no mês, qualquer dia da semana, inclusive, para usufruir com a família ou tirar, de fato, um dia de folga, um day-off e fazer daquilo ali um dia diferente. Essas iniciativas, elas cuidam do nosso colaborador de uma forma geral, assim como de suas famílias, como é o caso do programa Faz Bem, que a gente oferece, tanto para o nosso colaborador, como para o familiar do nosso colaborador, atendimento relacionado à saúde mental. Então, efetivamente, o que a gente percebe é um autoengajamento e um processo de encarreiramento e de desenvolvimento internamente. O grupo também tem avaliado outros ramos de negócio para que a gente possa continuar em franco crescimento. Um exemplo disso, inclusive, é que na TIAIA Renováveis tem alguns projetos novos que já estão na nossa esteira de desenvolvimento. Dois deles no estado de Goiás e mais um, que é uma planta solar no estado de Pernambuco. Na Vivex, iniciamos o projeto de construção do nosso segundo forno, o que dobra a nossa capacidade produtora até 2025 e gerará mais de 4 mil empregos. Para uma empresa estar viva há 105 anos, principalmente no Brasil, a gente não pode esquecer da veia empreendedora do grupo. E isso é o que nos faz mantermos vivos e com muita vontade de crescer. E aí E aí